Música Para recriar uma foto tirada na inauguração do metrô de São Paulo em 1974, três amigos que não se viam há 40 anos se reencontram. Começa aí o novo filme do cineasta Luiz Vilaça, 45 do segundo tempo. Falar de amizade agora é uma necessidade para os tempos que a gente vive. Eu fico muito feliz de estar fazendo esse filme, Kiko, nesse momento, sabe? Porque ele é um filme que fala de amizade, de amor, de relação, de ética com a vida, de busca pela verdade das coisas, sabe? O que você pode nos adiantar desse seu novo personagem? O que eu posso adiantar, com absoluta sinceridade, é um encontro de uma pequena joia, um achado sobre amizade, sobre o reencontro de três amigos que não se viam há mais de 30 anos. E a minha personagem é um homem muito dolorosamente castigado pela vida, com um negócio que está falindo, e é um negócio familiar. E aí ele luta com dificuldades, aí você mostra as nervuras de um país em crise, e você mostra o porquê desses médios, pequenos e médios negócios começarem a fazer água, a desilusão dele, ao mesmo tempo, começa a se mostrar que a não vocação dele, enfim, o resto eu não vou poder dizer mesmo, porque surpreende, surpreende muito. Eis um figurino que entrega o personagem. Entrega o personagem, eu sou o capeta em pessoa, estou aqui para atormentar a vida de todos. Esse aqui é um padre, o padre Mariano, o padre Mariano, que você sabe nós estamos falando de uma trinca, de um trio que vem, que vem. Porque nós estamos ajudando o personagem do Tony a não desistir. O Tonyzão totalmente falido, o Cássio Gabos com o personagem Ivan, que é um personagem que também está num momento de crise, e eu estou numa crise espiritual. Eu sou um padre que está pensando se acredita ou não em Deus, mas tem que ajudar os outros. Engraçado, os três estão meio se ajudando a se ajudar, né? Eles estão juntos, e aí eles vão para a estrada resolver umas coisas. É quase um road movie, mais movie que road, porque a gente está veinho. Casília, esse menino dele, como vai esse menino? Fala canal brasileiro, colegas de canal, não somos? Ah, conheço, conhecemos, conhecemos. Bom, é nesse clima que esse filme está sendo feito, Cássio, é isso? Ah, já estava, né? Já estava ligado. É, graças a Deus, está tão bom de fazer, estamos abençoados aí de ter essa parceria de um roteiro tão bacana que é, do Luiz Vilaça, que eu sou até suspeito, porque é um grande amigo meu, uma pessoa tão querida por todos, especial. É aquelas situações bem malucas, né? De você, que isso acontece muito, de você se reunir depois de 30 anos, 30, 40 anos, que você estudou junto, enfim, que você participou de algumas coisas junto. Quando você vai reencontrar, a vida das pessoas estão completamente diferentes, né? O Ivan, que é o meu marido, que é o personagem que o Cássio Gavros faz, ele é um desses advogados que, ao meu ver, se perderam na vida, porque se enfiaram nos clientes e nas falcatruas necessárias, e é um cara que está completamente, e ela perdeu esse cara. E ele encontra esses amigos de tantos anos atrás, e talvez seja para ele um espelho de quem ele era e quem ele se tornou. Aliás, eu acho que uma das coisas lindas do filme é que fala, mais uma vez, desse lugar, o que éramos, o que estamos, o que pensávamos que nos tornaríamos e o que estamos agora, né? O que viramos. Todo rodado em locações, o filme 45 do Segundo Tempo tem fotografia de Alexandre Hermel e é produzido pela Bossa Nova Filmes. O Luiz veio com um filme cheio de sugestões de uma São Paulo italianada. E aí o Bixiga acabou entrando, essa coisa adonirânica de São Paulo contaminou o filme do Luiz, sabe? É uma cidade que tem esse aspecto, não é Little Italy, é a Big Italy. É muito gostoso fazer uma comédia assim, com essa responsabilidade, que não é bobagem, que volta e meia ela dá uma emocionada, sabe? É uma turma muito coesa, que trabalha há muito tempo e que tem a chance de fazer um filme bem paulistano, assim. E eu estou muito contente. Eu só acredito no cinema como uma união, um grupo e a gente, eu sempre falo isso, pode ser por dico ou por itanismo da minha parte, mas eu não acredito muito num filme D. Eu acredito muito numa direção D que só acontece se todo mundo estiver na mesma. Então eu falo assim, que eu acho que a equipe, o elenco, todo mundo tem que ter posse pelo filme, né? O filme de todos nós. Então chegar num set e ver essa turma de amigos, tanto técnica como de elenco, é muito saudável, acho que é muito bom para o filme. E eu acho que nisso acaba gerando um astral realmente de que a gente está fazendo uma coisa importante, sabe? A gente está fazendo um filme especial, que eu acho que é a busca.